É hora de sairmos aos campos, levando a semente e a palavra de Deus Abrindo os olhos de todos para o plano eterno, a vontade de Deus Com todos a dia em poder, sem nunca hesitar ou temer Diante da palavra escrita, desperta o Espírito a sublime visão Em toda a terra habitada, o Evangelho do Reino é a comissão Em perseverança e amor, cumprir o que Deus ordenou Vida! Vida! Vida para todos, todos escolhidos Temos a visão e a comissão Vida! Vida para todos, somos enviados Temos ao amor no coração Sejamos fortes e corajosos, a porta aberta já nos deu o Senhor Como valentes guerreiros, nós livramos os homens do usurpador Com fé na promessa de Deus, então nos ganhemos o Seu Temos fora do coração, pois aquilo que rouba o lugar do Senhor Hoje o sonho de Deus, que a nossa revelou Levanta e desporte também Senhor, Deus e sim, amém! E sai do chão! Vida! Vida para todos, todos escolhidos Temos a visão e a comissão Temos a visão e a comissão Vida! Vida para todos, vamos enviados Temos salvador no coração Vida! Vida para todos, todos escolhidos Temos a visão e a comissão Vida, vida para todos Somos enviados perto ao adoro